O que é que o país pensa do que podia ter sido? Mas nunca é, e a culpa nunca é nossa É do árbitro, é do cabelo que nos deu uma cota Chega, queremos mais, é um murro na mesa O lito do Ipiranga em portão portuguesa Até hoje, nos vasos marcarmos, nos vasos ganharmos, nos vasos fizemos Mas porquê, quase? Mas sigamos a próxima fase MÁS! 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 A CIDADE NO BRASIL